Tô vindo da sul Tô vindo da sul X, nem feirinho O jeito dela gosta É o auge, bebê Tô vindo da sul Pra nós de táchera Ela é da zona sul Brotou no baile de favela De copão na mão Junt da noite é dela Vem jogando a teca Pros maloca da favela Vem jogando a teca Pros maloca da favela Tô vindo da sul Pra curtir o baile da serra Eu e a Raila E os os caras de paquem miteinander E só pra nós de táchera Pra nós de táchera É da Zona Sul, eu tô no baile de papéis É da Zona Sul, eu tô no baile de papéis É da Zona Sul, eu tô no baile de papéis É da Zona Sul, eu tô no baile de papéis É da Zona Sul É da Zona Sul É da Zona Sul